Michele, você se tornou a minha melhor amiga e depois conquistou o meu coração, se tornou a minha primeira e única namorada e hoje, minha noiva, você foi o maior presente de Deus em minha vida, pois ele me deu uma pessoa que me ama mais do que eu mesmo, pois aceita meus defeitos. Felipe, quando eu era criança, eu sonhava em achar um príncipe encantado, igual o das princesas dos contos de fada, aí apareceu você, que era muito mais que isso, pois você é real, é o príncipe que é meu melhor amigo, aquele com quem eu posso contar a qualquer hora e qualquer momento. Por isso, hoje, eu estou imensamente feliz de estar aqui e começarmos a nossa caminhada para construir a nossa família. Aqui começa o nosso e viveram felizes para sempre. Te amo. Serei sua força quando estiver cansada, serei seu porto seguro quando estiver perdida, serei o seu melhor amigo, seu companheiro nesta viagem da vida, não importa o destino, pois em todos os caminhos estarei ao seu lado. Tchau.